O que tu planta vai colher Atenção no pensamento Muito antes de falar Você vai ver Vai colher o que plantar A justiça é um Deus E o tempo vem mostrar Que o nome dela não se usa pra vingar A justiça é um Deus E o tempo vem mostrar Que o nome dela não se usa pra vingar Conte quantas vezes O jogador astral Evite Mostra seu próprio mal No momento adequado O destino escolher Eu vou mostrar O que tu planta vai colher Atenção no pensamento Muito antes de falar Você vai ver Vai colher o que plantar A justiça é um Deus E o tempo vem mostrar Que o nome dela não se usa pra vingar A justiça é um Deus E o tempo vem mostrar Que o nome dela não se usa pra vingar A justiça é um Deus E o tempo vem mostrar Que o nome dela não se usa pra vingar A justiça é um Deus E o tempo vem mostrar O nome dela não se usa pra vingar A justiça é um Deus E o tempo vem mostrar O nome dela não se usa pra vingar O nome dela não se usa pra vingar O nome dela não se usa pra vingar Salve a linha do Tucum.